Companhia Manubei Unipessoal Limitada se finaliza projeto Corridor Verde e Jardim Tolerância Campo Nalor e Atempo Bessic. Projeto Né Rahu Iha Fulam Febuíro Riunduaro Nolo Resentolo, não se finaliza Iha Fulam Né Nalaran. Menajar Companhia Manubei Unipessoal Limitada Alberto Guterres confirma, projeto Né Atinziona Porcento Ualo Nolo. Dadang me, trabalhador sirak kuda una Ihoris Iha Jardim Laran, inclui instala fasilidade Bemos, elektricidade no Haris Fatin. Agora, a mi sorda besina manasela, depois ida turfa atensiane comestibus lau, bwatutu lau ela. E finaliza são paizira? A mi esforço para be fulam indane hotu, ambele remata ona, depois a mihadema ida kikwan kikwan ditona. Iha Sorencelo Xefisuko Kampungalor, Alcina de Carvalho dos Santos Hateten, jardim neseisai furak ditan, uangira halo manutenção diak, notau segurança, rodea segura facilidade público sirak. Iha Sorencelo Xefisuko Kampungalor, Alcina de Carvalho dos Santos Hateten, Iha Sorencelo Xefisuko Kampungalor, Alcina de Carvalho dos Santos Hateten, Iha Sorencelo Xefisuko Kampungalor, Alcina de Carvalho dos Santos Hateten, o TTL.